Beleza? O que tá falando é o Calcão, é isso aqui para mais um vídeo E hoje, galera, eu tô aqui na segunda parte de Hero Ticlo Então, se vocês gostarem, compartilhem o canal, se inscrevam e deixem o like, tá? E como eu disse, né, ia ter parte 2, aqui está a parte 3 Vou finalizar a base, vou ver se você senta aqui, o dinheiro aqui Então, essa é a minha base É a minha base sempre, ela precisa ficar muito boa Aquela que é a minha base E aqui, eu vou responder, né? E aí Olha o PAN, eu não adoro, vai derrotar o PAN, né? Toma Eu vou ter o PAN Tchau 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 E agora eu tô criando um gênero aqui, eu acho que a gente vai dar, né, tá, tá melhorando a minha base. Eu peço pegar mais um pouquinho aqui, aí sim, eu preciso de 60 mil, né, e ser de 60 mil, não é difícil, né, de conseguir. Tô falando uma coisa que, tô falando cada coisa que tem sentido, galera. E vocês gostaram da primeira parte? Gente, eu tenho que ser. Eu tô de boas aqui, não podia ver isso aqui, ninguém tá vindo atacar, só eu mesmo que vou atacar. Nossa, tem poucas pessoas que não servem de boa. Peguei. Peguei. Bom, já tô com 61 mil, já tá, também tá comprando ali, né. Seis mil eis vem's, kataus. Sim. E se vocês quiserem, tá, jogando como elev, o sobretudo não está lá e eu bordo não go. Tá? Tá, então tá, quando eu já goto, já tô jogando, já tô jogando, já tô jogando, já tô jogando. E ganhei galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí Compartilha o canal com seus amigos E tchau